gravar aqui, gravar aqui é com certeza nós estamos juntos do Zé Walter eu e Gapá o Zé Walter Bebo de novo, Bebo nós temos Bebo gente estamos aqui Zé Walter e o Zé Walter estamos todos nós Bebo de novo e o Mauro Bebo de novo Bebo de novo e o Zé Walter e o Zé Walter e o Zé Walter